E aí galera, beleza? Aqui estamos no Napatife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E... mais um daily vlog, não tão daily assim, né? E eu tô indo pra Campinas agora, vai ter a GE Campinas, eu estarei lá Eu não vou filmar na estrada, porque aí é perigoso pra caralho Então eu vou filmar só quando eu chegar lá, beleza? Acabei de tomar café da manhã, são 10 pras 10 da manhã E... minha mãe fez fogaza, velho, ontem, tá mó bom Acabei de tomar uma fogaza caseira, da hora E... é isso aí, mano, amanhã... amanhã não, daqui a pouco eu volto Direto lá da GE Campinas, beleza? Então não saiam daí, porque vai ficar muito louco esse vídeo E... é isso aí, mano, acabei de tomar café, tô aqui upando um vídeo, ó Acabei cedão pra gravar já vídeo, esse vídeo é de Fair Cry, vocês viram ontem às 17 Então o pessoal sempre gosta de saber essas coisas, né? Aqui é minha listinha de organização de vídeos Então tem, tipo, o que eu já consegui adiantar, o que eu não consegui e tal A programação, pra eu não colocar vídeo um em cima do outro Seja sem querer eu coloquei dois vídeos ao mesmo tempo E aí eu mato a visualização dos dois Então eu não posso fazer isso Então eu sempre doso direitinho, tento dividir bem E hoje eu acordei bem cedo pra fazer isso, dormi cedo ontem E... eu consegui adiantar GTA pro final de semana já Eu quero jogar um pouquinho mais de Fair Cry Eu tinha gravado, na verdade, dois vídeos de Fair Cry Só que o segundo vídeo, mano, o jogo crashou no Playstation 4 Tipo, na metade final do vídeo, assim Aí eu perdi E aí não ia dar tempo útil de gravar de novo, pá e tal Se ainda sair aqui por volta das 10 horas pra chegar na AGE Umas 11h30 no máximo Então é isso aí, pessoal Vejo vocês lá no evento, eu não sei quantos vídeos vão ficar no evento Talvez eu faça vários vídeos Ou talvez eu faça, tipo, várias ediçõesinhas, não sei Mas enfim, fiquem aí agora com o resto do evento Bom, galera, cheguei no... em Campinas Cheguei no shopping, Parque Dom Pedro, acho que é isso Onde vai se enrolar Eu tava falando na AGE, mas todo mundo fala AGE Campinas Eu realmente tô na dúvida da pronúncia Mas eu vou confiar em todos os outros e vou falar AGE Porque só eu tô falando o negócio, acho que só eu tô errado, né? E porque eu só li o nome, eu nunca ouvi ninguém falando, sabe? Tipo, ah, não Aliás, já ouvi sim, falaram AGE, AGE Mas tudo bem, é isso Tô no shopping e eu me atrasei duas horas Tipo, duas horas, sério Porque eu consegui me perder três vezes Eu errei uma entrada, era pra passar por fora de Campinas Eu passei por dentro, me ferrei Porque peguei trânsito escambal E... Eu me perdi, onde mais? Eu me perdi... Ah, é, na hora de entrar aqui no shopping Eu perdi a entrada E eu, mano, comecei a andar pra caramba Fui lá, nem sei onde eu parei E aí depois, a terceira vez, eu me perdi aqui dentro do shopping Porque eu não faço ideia de onde é Aí eu trombei um like com toquinha de timo e tal A roupa de Assassin's Creed Eu falei, mano, eles vão pra AGE, não sei o que Pra AGE, né? Aí eles, ah, a gente vai pra AGE E pra AGE Campinas Aí eu falei, ah, onde fica? Eles falam, ah, fica do lado da Telha Norte Aí cá estamos nós Telha Norte E só falta achar o tempo, eu adoro Mas tá muito vazio pra você, tá ligado? Mas tipo, já tô andando faz um tempo Já faz uns 10 minutos que eu tô caminhando pra ele Mas enfim Uma hora eu acho É a hora que eu achar e eu aviso vocês Então, não saiam da guerra Velho, cheguei aqui Não encontrei ninguém no evento Só o carozinho ESG Não aguento mais Só eu, é, exatamente toda hora E a gente tava fazendo uma disputa de Bottoms E eu tô ganhando É a verdade Eu não encontrei ninguém Ninguém Ele é muito caro de pau Ele sai pedindo presentes Eu não peço presente Acho que vocês tem que me dar se eles quiserem Agora se liga o porquê que eu tô ganhando Que zoado que eu tô Se liga só aqui, ó Aaaaaah Ei, bate 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 O moleque quebrou o celular E é por isso que eu tô ganhando Eu apelei Ele apegou A gente devia ter apostado o pau Ah, eu vou tentar virar isso Eu vou apostar o reversa E ganhar a culpa Galera, vocês são lindos, vocês sabiam disso aqui, olha, caralho, 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 quem veio na GE Caminas tá aqui, ó, perdeu, é nóis, galera, até a próxima, hein, ó. Pessoal, voltamos, a disputa do bottom tá acirrada pra Carol, deixa eu mostrar aqui a situação, certo? Quanto você tá? Agora você tá uns 14? Acho que é. Acho que ela tá com uns 14 e eu com uns 15 no final, a gente não vai desapontar, a gente tava ali no reversa, e aí a galera tá aqui, ó, se liga a participação aqui, ó. Participa aí, vai! Agora a gente era de boa, eu desisto de gritar. Tudo noob! Mentira, quem me deu bottom não! É o seguinte, a gente tá aqui suando, tá legal, tá legal. Eu tô com 6, tá calor, mas tá muito bom, né, velho, tá da hora. E aqui, ó, topa pra caralho que a molecada representa, e se você não tá aqui, você perdeu. Ó, galera aqui, mano, os caras nem sabem, quem sou eu? Bate o pé! Oi? Bate o pé! Eu sou o Venom, velho. É sério, velho, eu sou o Venom. Tá me vendo? Tô com o Venom. 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 Você vê que piada, não é o forte, tá? É o Venom. É de arrancar. Os caras tão vendo o vídeo achando que eu sou o Venom, é isso aí. E aí, galera, estamos na East Campinas, tá insano, vocês não devem ter perdido. O que a gente ia fazer? Eu queria zoar, velho. Eu queria fazer alguma coisa com vocês. Ó, o EBR. Tá mentira, eu não vou fazer isso. Eu nunca vou fazer convidado. Eu quero voltar na East Campinas. Quem sabe? Galera, manda beijo, por favor. Ah, outra coisa aqui é uma arma branca. Uma arma branca, vocês entenderem. Piada não é o forte da East Campinas, ó. Beijo, por favor. Galera, é o seguinte. Eu tô quase indo embora já da East Campinas. Na meia-tarde já, desde agora. E eu vou pra São Paulo. Mas antes de ir, me desafiaram. É isso aqui, ó. Tchau, tchau.